Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Caralho, caralho só lança as bravas Catinha, tu é interessante, você é tudo que eu quero É gostosa pra caralho, tu é rainha do sexo Na quebrada me falaram que você já é fudeca Então vamo lá pra casa, pro começo a perereca Vamo lá, vamo lá pra casa, vamo lá, vamo lá pra casa Vamo lá, vamo lá pra casa, pro começo a perereca Vamo lá, vamo lá pra casa, vamo lá, vamo lá pra casa Vamo lá, vamo lá pra casa, pro começo a perereca Vamo lá, vamo lá pra casa, vamo lá, vamo lá pra casa Vamo lá, vamo lá pra casa, pro começo a perereca Esse é o DJ Dubai, novinha passa a visão Então desce esse bundão, sarrando no pau durão Então desce esse bundão, sarrando no pau durão Esse é o DJ Bil, caralho, só lança braba Caralho, caralho, só lança braba Enquanto de MCs Catinha, tu é interessante, você é tudo que eu quero É gostosa pra caralho, tu é rainha do sexo Na quebrada me falaram que você já é vudeca Então vamo lá pra casa, pro começo a perereca Esse é o DJ Dubai, novinha passa a visão Então desce esse bundão, sarrando no pau durão Então desce esse bundão, sarrando no pau durão Esse é o DJ Bil, caralho, só lança braba Enquanto de MCs E aí E aí E aí